As oportunidades mesmo, olha, é que o Mutomut é o fórum, aqui nós estamos muito focados no volume de pessoas, no número de pessoas, de participantes, a representatividade das instituições dos estados do Brasil aqui, os eventos são missões muito ricas e que não se tem, a gente não tem nem como dimensionar o valor disso para a instituição, aí eu vejo que dentro do que a instituição planeja ser, dentro do seu planejamento estratégico, todo esse contexto, que nem agradeço, já agradeço que tinha ter mão o Pato de Tucupi e um pouco de Itacacá, que eu conheci, muito bom, mas olha, o sucesso do que a gente tem feito aqui, a gente repartilha com vocês, porque Mutomut no ano passado, deu muita contribuição na cabeça do Daniel, da equipe, da gente, as experiências de outras instituições, a gente faz um somatório, corre atrás da sua camisa e tenta chegar lá, né? Eu acho que é importante esse repartir, esse network, essa comunicação, esses trabalhos, essas contribuições, cada instituição abrindo seus desafios e suas vitórias, e tudo isso é o que fica e que dá o suporte, né? E a segurança para a gente continuar em frente, não olhando para os problemas, mas para as oportunidades que se nos apresentam em cima das dificuldades. Vou agradecer também, a nome meu, por poder vir para o Brasil, estar conosco, é a terceira vez que agradeço, que me traz para o Brasil, e eu acho que se não fosse pelo apoio que a comunidade, o respeito que a comunidade nos últimos anos declarou e assinou embaixo do meu nome, um ilustre desconhecido, imigrado para a Itália, que não trabalha no setor no Brasil, eu não teria tido a oportunidade de voltar e compartilhar aquilo que a gente faz lá, aquilo que a gente aprendeu na Europa, e aquilo que tantos brasileiros fazem e não é visível na comunidade, né? O segundo prêmio foi conferido Júlia Marques Carvalho da Silva e Marcos Antônio Abba Júnior, da Universidade do Vale do Itajaí, por seu trabalho aplicando framework para objetos inteligentes de aprendizagem ao ambiente mudam. Eu não sei se os premiados estão presentes, alguns deles só... Ah, está lá, está lá. Estava... Eu vou pedir ao Luciano então a gentileza de entregar o trabalho à Júlia. Lembro a vocês que foram premiados como trabalhos apresentados, portanto, são todas elas apresentações que podem ser vistas, estratégicas, pedagógicas, que podem ser utilizadas na produção de cursos online no ambiente virtual Moodle e discutem a formação do designer instrucional inovador. A premiada é Paula Carolei, da Faculdade Sumaré, por seu trabalho Experimentação de Estratégias Pedagógicas para a Formação de Designers Institucionais Inovadores. Obrigada. 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 ... O júri conferiu o Pêmio de Técnicas de Monitoramento de Qualidade a um estudo de 3 anos baseado em análise de conteúdo que buscou analisar como 26 disciplinas estavam sendo estruturadas no ambiente mudam. O premiado é Arnaldo Ono, da Universidade Presbiteriana Maquese, e o seu trabalho, as práticas pedagógicas e o desenvolvimento de disciplinas em ambientes virtuais. Nós vamos aqui fazer uma inversão, quem deveria entregar vai receber o prêmio e ter a gentileza de todos. E transmitir, nós temos a dor, muito obrigado. Eu acho que eu estava muito preocupado com o tempo, corri bastante, falei muito rápido, mas acho que o pessoal da Universidade Presbiteriana perguntou bastante. Foi um foco bem para professores, como eles ensinam para o mundo, como eles dão os primeiros passos para o mundo. E foi um dia muito interessante, você te pergunta. Várias perguntas, né? Foi bem prático, não foi difícil, não foi tão técnico, mas foi bem prático. Eu acho que o pessoal viu que dá para começar facilmente, rapidamente, e um foco bem tranquilo para ter o seu ambiente muito funcionando aí, começar com essas atividades, tanto para... Então, esse ano eu falei sobre os aspectos mais importantes do acompanhamento do fórum. Aí eu analisei três elementos básicos, que é o acompanhamento da pessoa, do grupo, e do grupo, que são três elementos que estavam interligados, mas a gente também pode, para fins de sistematização, separá-los. E, então, na preparação e no acompanhamento do fórum, nós temos que cuidar com esses três elementos. Então, como motivar as pessoas, como trazê-las para a participação, né? Como cuidar também com a questão do grupo, criar uma afinidade de grupo, criar sentimentos, e isso, de grupo, né? E como também gerar, fazer com que haja construção de conhecimento, para que o conteúdo seja também criado coletivamente, os treinos que tem, os básicos que eu trabalhei hoje. Legal, vou comentar, vou fazer um comentário lá no blog, despertou bastante interesse, né? Houve várias perguntas, vários comentários, né? É, mas só não se aparece que foi bom. Legal. Nós vamos comentar lá no blog, então, aqui é um prazer. Opa! Então, eles pensaram nessa ferramenta, que além de ter toda a parte de oferecer material, de fazer um controle, ainda podia agregar um mundo virtual a tudo isso. Então, está aqui uma definição que o grupo dá para o Sludon, né? Que é o Second Life. João, muito obrigado por sua participação. Como você mesmo já disse, graças a Deus, o Mudo Mudo esse ano foi um novo sucesso, e certamente o do ano que vem será outro, que estará logo sendo divulgado. Muito obrigado a todos que nos ajudaram. Obrigado. 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 Obrigado.